Música Fala galera do Equipo ao Pouco Eu fiz um vídeo aí Com a sequência aí de Quatro derrotas e uma vitória em Mumbai, Mahal Como a noite não tá muito boa pra mim Resolvi fazer um outro vídeo Só que agora eu vou mudar de mesa Pra ver se eu tenho um pouco mais de sorte Os oponentes que eu tava pegando Tudo tá com superior ao meu Cara com muito mais experiência Aí eu falei assim Vamos maneirar aí Tentar recuperar o que foi perdido então, né Quatro derrotas em Mumbai, Mahal Mumbai, Mahal Dá um total aí de 60 milhões de ficha perdida Não dá 60 porque eu cheguei a ganhar uma também Então vamos dizer aí que eu perdi 45 milhões de ficha Vamos pôr 50 porque Ainda tem a taxa lá de Que a Miniclip Nessas mesas mais altas Ela não dá o valor total da aposta Igual essa aqui, ó Essa valor total é 20 milhões de apostas Mas na hora que você ganha Você só Leva 19 milhões Mas 1 milhões ela fica pra Eu acho que é pra Essas fichas grátis por hora, né Que ela dá pra Todo jogador, né Eu acho que é pra isso Nas outras mesas abaixo dessa Você ganha o valor total da aposta Ah, ó O meu oponente ficou de sinuca Não falei muito aí do planejamento do jogo Qual bola ele deveria matar aí, não Beleza Ó O meu problema ia ser De número 1 Então eu vou começar logo por ela Porque ela não passa ali Na 9 dele Pouca força Quase que eu peguei pouca demais Se a 7 passar É a 7, 1 A 7 passou Vamos apanhar Um e pouquinho de força E vamos pegar A bola de número 3 Depois que eu escolhi a caçapa Eu pensei Em Em ter mudado o jogo Pegada de número 5 A última bola Nossa aqui Vai ficar de número 4 Porque ela tá na colocação boa Pra mim Finalizar o jogo, né Eu acho que aquela preta Morre ali mesmo Na caçapa de baixo O olho do meio Mirar certinho Olha Dá pra me matar lá em duas Bom Como a colocação da bola branca Ficou aqui Eu vou optar pra matar ela lá embaixo Parece que Voltando pra uma mesa mais baixa A sorte mudou de lado Não é que a sorte mudou de lado É que nesse horário É difícil jogar na mesa de Mumbai e Mahal Porque nesse horário tem muita gente em casa Os caras de vários países aí Os caras estão Lógico que o horário são diferentes Mas esse cara tá batalhando pra jogar nesse horário também Então eu sempre gosto de jogar em Mumbai e Mahal Pela parte da manhã Porque na parte da manhã tem pouco Tem poucas pessoas jogando Além de ser poucas pessoas É O nível delas São mais baixos, né Inferior Não tem tanta habilidade também Mendo no jogo Vamos lá Mais uma saída nossa Aquele Efeito todo pra trás ali Na quina da Caçapa do meio Força total do taco E Morreu duas bolas O jogo Na minha visão A de bola maior Está melhor Pra finalizar Apesar que a de menor Agora Acabei de ver que Tá mais fácil Vamos de menor Fez a escolha O que que eu tinha de dificuldade Aqui no jogo das bolas menores Que eu tinha falado Que a de maior Era melhor Era essa bola 7 Só que eu vi Que eu matando A de número 3 Logo em seguida Eu poderia pegar A de número 7 Uma das coisas Que eu estou fazendo aqui É não ponhando efeito Até no momento Até porque eu não sei muito Usar os efeitos Então Ó Miro Pouca força Agora É que são elas Eu tenho 3 bolas Vou optar matar Do número 5 E me desliguei Da colocação De pegar De bola De número 8 Esqueci Ó Corrigiu e agora Eu pego a bola de número 8 Na caçapa do meio Galera Nunca De pancadona Joga devagar Porque você dá pancadão Ela vai bater no tabal Pode ir de branco E aí você perder a partida Ganhamos duas seguidas Em Seul Como vocês viram aí Eu vou arrecadar logo Aqui também 2 milhões e meio De ficha Aí Eu pequeno 50 milhões de ganhos Nessa semana Já Deu mais Vença um torneio De Sigapura Eu vou trocar Esse aqui Para ver se não é isso Se der outra coisa Vença 3 partidas seguidas Se tivesse trocado antes Nós já tinha duas seguidas Agora Já ia ganhar mais Tava perto de ganhar mais um Vamos lá Para mais um Um jogo Tá vendo como que é As coisas Lá em Mumbai Mahal Eu Tomei peia Taca Vi que Não tava para me jogar Naquela mesa Desci uma mesa abaixo Já Melhorou Um pouco O nível Dos jogadores Dessa mesa São mais barcos Já dá para competir O top Dang aí Nível 221 Um ganho De 52 bilhões Tem anel Em todas as mesas Um taco Excalibur Lendário Nível 1 Um bom taco Vamos lá Ele vai optar Pelas bolas maiores Uma boa escolha Apesar das menores Também Estar rabu Para finalizar A partida Tinha Um telefonema Ali Para fazer Só Nada de mais Podia ter Podia ter apanhado Um pouco mais de força Para ir de branco Mas Como eu falei O cara é Meio experiente O nível dele E ele sabe Que se ele põe as forças Demais Ele poderia ir de branco Não precisa nem falar Qual as bolas Que dá para ele matar Porque O jogo está fácil Agora mesmo Dá para matar 10 no meio Como dá para matar 9 lá embaixo E ele vai arriscar Matar 12 Eu posso gostar Dessa tacada Olha Vai forçar Na 9 E ele não vai conseguir Uma boa colocação Para Para matar 10 E o que foi De sinuca Não passa E aí não passa Tira 10 aí Da frente Da 8 Para mim Vai Não joga fraquinho Não Só para Tirar a casquinha É O que é que eu posso fazer Para mexer Naquele jogo dele Vamos derrubar Número 2 Vamos fazer Esse telefone É uma chata Que ele não quis fazer Ó O que eu acho Aqui é Ligo nós Será que é Agora eu mexo Vamos jogar Um pouco de força E aí Eu acho Que passava Para matar Para matar Número 4 Eu preciso de um lanchinho Volto em 5 minutos Vai lá Meu brother E ó Errei Errei na força Da tacada Tá aqui muito fraco A minha sorte É que o top 10 Foi fazer um lanchinho Aí volta em 5 minutos Vai para expirar o tempo dele Quer ver É nada gente Isso aí é só Só um H Ele está aí pensando Que jeito que ele mata Aquela bola dele Ele sabe como está fácil Para ele matar a bola dele Também Eu errei Mas deixei ele de sinuca Ele vai tentar acertar Na minha 4 Para tampar A bola 8 Bom Ele quis deixar o de sinuca Aqui Então o que eu vou fazer Vou dar uma sinuca Nele também Isso é válido Tá galera No jogo O cara quis deixar o de sinuca E agora se ele não acertar A bola dele Tá mais fácil De eu matar a 4 E finalizar a partida Ele tem que acertar Essa tabela Porque ele tem que Falar pelo menos Na bola dele Ele vai tentar Colar a 8 Na dele Beleza Ele fez a escolha dele Eu vou fazer uma jogada de meia Vamos pôr um pouquinho de força Para ela pegar lá embaixo De novo Você não cansa de lanchar não Olha Pouca força Porque lá de onde saiu a bola branca Lá É onde eu vou matar a bola hoje Eu tenho medo dessas tacadas aqui Sabe por quê? Às vezes você põe a força demais E a bola vai lá e tira Vai de branca não Sua safada Rapaz Como que é as coisas Ó Tem 300 e poucas pessoas Jogando nessa mesa Em Marral também não tem muito não Tem 848 E eu tava perdendo Geralmente quando o Marral Tá com mil Mil e poucas pessoas Eu não entro 1.200 1.300 Mas Vamos continuar aqui A sorte tá boa Tô recuperando a ficha perdida Quatro vitórias consecutivas Quase que Eu perco essa Sequência de vitória Por causa que Uma tacada Errada na força Ali Quase me encostou Cara O jogo das maiores Tá se oferecendo Pra mim Vamos ver se essa bola morre Não morreu Puta que pariu Essa bola não morreu Eu fiz um baita de um jogo Agora pro ponente Ele não gostou muito do jogo Do jornal ainda não Não gostou Eu sim Eu só não tava querendo matar A bola mais fácil O jogo que ele pensou foi esse aí mesmo Fazendo um telefonema Já aliviando a bola 11 Que tava ruim pra ele pegar Só que o que ele não contava É que ele ficou de sinuco agora A verde não passa A 15 não passa Não passa Fechou a boca O que que nós faz Na ceshora É épico né Vou tentar jogar a bola Boa Gostei desse efeito Não sabia o que que ia dar o efeito Mas foi bom Tudo que foi bom Fiquei agora Eu vou tacar a minha De número 3 Em cima da verde dele Marromeno Marromeno Porque Fabulástico né Não foi melhor Porque Um telefonema fácil Agora pra ele Jogar a 12 Em cima da Da 14 E ele vai optar Pra matar uma bola Mais difícil E eu achava O telefonema mais Fácil de fazer Vai Mata a 10 Ou a 14 A 14 Que Fácil pra matar a 3 Aí o jogo tá ganhando Tá Não sei não Pai um efeito Tudo pra trás Pra puxar essa bola Só que Pai mais força Vou fazer igual O outro vídeo Tá galera Vou fazer 5 partidos Também E dar uma pausa Já fizemos 3 4 Com essa Vamos pra mais uma Bom Essa foi uma derrota Quero fazer pelo menos O que Aconteceu no outro vídeo Foram 4 derrotas E uma Vitória Vamos tentar Ir pra próxima Partida E ganhar Também Ganhar Pra fazer 4 vitórias Nesse Nesse vídeo E uma derrota Só Caprichar Olá Tudo bom Boa sorte Obrigado Preciso Lembro Boa sorte Olá A 3 já tá puxado Força Derrubamos 3 bola Boa sorte Boa sorte Boa sorte de Boa sorte Boa sorte E não deu certo a boa sorte. Eu fiquei meio em silêncio aqui porque eu vi que não vamos ter a oportunidade de fazer igual no outro vídeo não. Vai ser só 3 vitórias e 2 derrotas seguidas ainda para ajudar. Até a próxima. E aí 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 É isso aí galera. E aí 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 força aí. E tamo junto aí. Minha meta era chegar a 600 milhões. Tive uma sequência de derrota aí. Perdi mais do que ganhei nessa noite aí. Mas fiquem todos com Deus. Um abraço.